E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a triagem virtual que eu acabei de fazer pela Defensoria Pública, o convênio da Defensoria com a OAB. Então, já dá um like nesse vídeo, volta aí para você acompanhar um pouquinho o que eu vou falar sobre isso, contando um pouquinho como que foi. Pois bem, pessoal, eles me mandaram um link, pessoal da OAB, pelo Google Meet, e a funcionária da OAB, gentilmente, dicas de passagem, os funcionários da OAB são fantásticas, falaram que acompanham o meu canal, que são inscritas lá, ainda brinquei, falei nem posso falar mal da OAB, mas eu não falo mesmo, o pessoal da OAB é legal. E daí, o que aconteceu? Eles mandaram esse link e mandaram o link também para uma pessoa, então ficou na tela eu, a funcionária da OAB e a pessoa que estava fazendo atendimento, e daí eu fui fazendo todas as perguntas de praxe para a pessoa, quanto ganha, como que é, como que não é, mora com quem, qual é a renda bruta, se tem algum benefício do governo, se é registrado, foi perguntando tudo isso, o que estava acontecendo, um atendimento, uma consulta. Então, enquanto isso, que eu fui fazendo todas essas perguntas, que eu tinha ali a relação, a funcionária da OAB foi lá preenchendo o cadastro e automaticamente já clicou lá para nomear, solicitou a indicação de um advogado e pronto, já apareceu lá o advogado a ser nomeado e já, na sequência, encaminhou o ofício para a pessoa e tranquilo, foi bem bacana. Eu dei atendimento hoje para quatro pessoas, uma delas era, duas eram alimentos, né, pensão alimentícia, pedindo pensão para os filhos, que é o que mais tem, diga-se de passagem, e o outro foi um divórcio consensual, então estava lá o casal conversando e eu fiz questão de fazer aquela pergunta, se eles tinham certeza, se era aquilo mesmo que eles queriam, tudo mais, e depois fiz um atendimento que era uma orientação, na verdade, e eu orientei a pessoa o que ela tinha que fazer, né, e terminou, finalizou, duas pessoas que procuraram a OAB agora não responderam ao atendimento, então não foram atendidas e vai ficar para depois, mas foi bem simples, bem rápido, foi pelo Google Meet, eu confesso que eu prefiro presencial, porque você conversa mais com a pessoa, eu acho que é mais bacana, mas por outro lado, dessa maneira como foi feita, foi mais rápido, porque já saiu até a nomeação, porque quando é presencial, você preenche lá um cadastro, analisa os documentos, e depois aquele papel que você preencheu com o cadastro da pessoa, vai para o funcionário da OAB para ele lançar no sistema, e então ver se aprova ou não a nomeação de um advogado, e dessa maneira como foi feito agora, já saiu o advogado nomeado e tudo, foi bem bacana, mas é isso aí pessoal, um grande abraço para vocês, e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau.